Assim, quando você pensar que autor eu não posso deixar de ler, porque ele vai ressignificar, transfigurar, ou, para usar um termo, de um outro grande leitor de Dostoevsky, Friedrich Nietzsche, ele vai transvalorar a minha dimensão de cosmos, de ideias, esse autor é Dostoevsky. É um autor cuja leitura, cujas obras, realmente legam para nós uma outra percepção, uma percepção radicalmente distinta de vida de cosmos. Há aqueles e aquelas que apostarão no Dostoevsky mais niilista, deixando de lado Dostoevsky iluminar. Há aqueles que se apegarão apenas e tão somente ao caráter iluminar, emancipatório e espiritual de Dostoevsky, mas se esquecerão do seu subsolo e das suas sombras.